Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 Que vai te economizar uma boa grana Porque hoje eu vou te ensinar a cancelar as suas assinaturas no Playstation É cancelar o EA Access, cancelar a PSN do jeito que você quiser, na hora que você quiser Porque uma das coisas que acabam acontecendo nessas novas assinaturas que a gente tem A EA Access, a PSN, o Xbox lá tem a Xbox Game Pass e tal Uma daquelas coisas que eles fazem é tomar aquela atitude de academia Sabe academia quando você vai e daí você tem os planos Se você pagar um mês é 500 reais, mas se você pagar 12 meses de uma vez só Aí fica 100 reais por mês, sabe? Esses descontos absurdos que eles dão para você fazer plano de assinatura por ano Então acontece essa sacanagem também aqui nas inscrições de jogos Então por exemplo aqui no EA Access, vamos entrar aqui para vocês darem uma olhada A gente tem aqui para você se inscrever, se você clicar aqui em inscreva-se agora mesmo Escolha seu plano, você tem as duas opções Você pode escolher R$19,90 por mês ou você pode pagar R$109,90 por um ano Todo mundo sabe fazer conta aí, né? 12 vezes R$19,90 dá muito mais do que R$109,90 Aqui está muito mais barato você escolher essa assinatura por um ano Mas se você não quiser, se você não quiser fazer essa assinatura de um ano Você pode fazer a de um mês, de boa Você quer às vezes só testar por um mês e faz essa aqui Só que tem um problema, tá? Dentro dos termos de serviço desse plano, tá? Tem aquele negócio chamado de renovação automática, tá bom? Eu vou clicar aqui com o triângulo, tá? Que é onde tem os termos de serviço E olha o tamanho desse negócio aqui, tá? Você tem que ler isso tudo Aqui dentro está escrito que se você não cancelar, tá? Se você não for lá e disser Eu quero cancelar essa assinatura Ela vai ser renovada automaticamente, tá? Então mesmo que você pague um mês aqui Você tem que ir lá e cancelar Porque senão você deixou automático já Então todo mês ele vai te cobrar R$19,90 A não ser que você cancele E a mesma coisa aqui vale para o de um ano, tá? Se você assinou por um ano Não vai valer só por um ano A partir do momento que for expirar esse ano, tá? Por exemplo aqui A gente, sei lá Dia 16 de novembro Você fez a assinatura de 2019 Dia 16 de novembro de 2020 Vai ser renovado automaticamente por mais um ano Para você não ter isso acontecer Você precisa cancelar, tá? Essa assinatura na mão Você precisa ir lá e falar Não quero renovar Quero assinar só por esse tempo, tá? Então eu vou ensinar vocês como fazer isso hoje Porque é escondido É escondido pra caceta pra você fazer isso Então vamos lá A gente tem que entrar sempre naquela aba maravilhosa Chamada configurações Que a gente tem aqui Na nossa querida Nosso querido Playstation 4 Entra aqui Vai em gerenciamento de conta, tá? Aqui em gerenciamento de conta Você vê informações da conta Aí você espera carregar um segundinho Para carregar as opções aqui No Playstation Ele vai demorar um pouquinho mais Porque eu estou com o iX aberto Então a gente entra aqui E aí você está vendo que tem várias opções aqui E você tem que achar a opção chamada Assinaturas do Playstation Está vendo ali? Clica aqui Ele vai carregar mais um pouco E ele vai te mostrar as assinaturas que você já fez, tá? Não são só as assinaturas ativas Mas todas que você tem Se você já fez alguma vez na sua vida Elas vão estar aqui aparecendo Eu só fiz da Playstation Plus E do iX, tá? Vamos entrar aqui na Playstation Plus Né? Para mostrar para vocês Que está ali, ó Em uso, está vendo? Beleza, está aí, ó 12 Months Membership É de um ano Está ali Débito R$149,90 Renova automático Da Playstation Plus Eu deixo, tá? Porque, né? É bom, vale a pena A Playstation Plus Eu acho que é algo que vale a pena E se você quer jogar online Você precisa ter Então eu deixo aqui, beleza Mas você está vendo aqui Que tem esse botãozinho chamado Desativar Renovação automática Está vendo? Está vendo? É isso aí Está vendo ali? Olha as coisas lá Débito É o valor Inicia 14 de 3 de 2018 Expira 20 de 3 de 2020 Está vendo? Quer dizer que Eu já renovei um ano Mas eu iniciei A primeira vez que eu assinei Foi 14 de 3 14 de março de 2018 E já renovou um ano Como vocês podem perceber Já 28 de 3 de 2019 E agora 28 de 3 de 2020 Vai expirar E está ali já Próxima data De renovação 28 de 3 de 2020 Está vendo? Então Já está mostrando para vocês Como é que faz isso Para você cancelar É só você clicar nesse botão Desativar renovação automática Eu não vou fazer isso aqui Porque senão vai me dar Eu vou ter que Botar minhas informações De novo Vai dar um puta trabalho Mas eu vou mostrar O que acontece Quando você cancelar Vamos voltar aqui E vamos entrar no do EA Access Aqui que eu cancelei já E o do EA Access Fica desse jeito Está vendo aí? Título EA Access Um mês Foi o que eu assinei Débito Vai estar o valor Que vai estar debitando automaticamente O meu iniciou em 17 de 9 de 2019 E expirou 16 de 11 de 2019 Próxima data de renovação Não tem nada ali Você pode ver E o status Está como encerrado Tá? Ao você clicar Ali naquele botão Que eu mostrei para vocês Aqui ó Desativar Renovação automática É para ficar Do jeito que está ali O EA Access Eu vou fazer aqui agora Na mágica de edição E você está vendo aí Como deve ficar A renovação Do Playstation Plus Aí você está vendo Se você clicar aqui Em desativar A renovação automática Ele tem que ficar Desse jeito Está escrito Encerrado Ali no status Para ele não Renovar mais A sua Automaticamente E não sugar Mais o seu dinheiro Tá galera? Então é isso É uma dica Ultra mega simples Mas como vocês perceberam Fica bem escondido Isso aqui nos menus É difícil de você achar Se alguém não falar para você Então você não caia Nessa pegadinha Se você quer assinar Só um mês Cara Assina um mês E já cancela Ele vai valer para um mês Vai ficar contando lá Mas vem aqui E desativa Essa renovação automática Porque senão Ele vai ficar te cobrando Automaticamente Todo mês Ou todo ano Dependendo do jeito Que você fizer a assinatura E isso vale para qualquer assinatura Que você tiver aqui No Playstation Tirando as assinaturas Tipo Netflix Essas coisas Que são de plataformas Que não são somente Da plataforma do Playstation Que funcionam em outras redes Então Elas funcionam para as assinaturas Geralmente de jogos Então Vem aqui Todas as assinaturas Que tiver aqui Nessa assinatura do Playstation Você vai poder Dar uma olhada E ver Como você pode Gerenciar isso E cancelar Essa renovação automática Beleza? Mas então é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor não esqueça de deixar aquele Joinha maroto para a gente Aqui na divulgação Não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E não perder os outros vídeos Que a gente faz aqui E também De seguir As nossas redes sociais Tá? Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Tchau 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 Tchau